E aí galera, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer e uma notícia sobre a Sony, o que que ela disse, como ela reagiu a notícia da Microsoft sobre o crossplay, crossplataform, isso aqui é o que eu disse no vídeo anterior, que a Sony tinha liberado, vou deixar pra vocês aqui em cima, no izin, é só clicar aí no izin que aparece aqui em cima e vocês vão ver a notícia que eu disse quando a Microsoft liberou o crossplataform entre PC, né, que vai poder existir agora, e agora a Sony também soltou uma nota, uma explicação sobre isso, é o seguinte, a Sony diz que é uma mente aberta, ela está disponível a novas ideias, está aí com a proposta de poder jogar com os usuários, né, os players do Xbox One e do PC, coisa que ela já fazia aí no Playstation 2 com o jogo Final Fantasy 11, no Playstation 2 jogava entre plataformas aí, e agora vai ser possível jogar também entre Xbox e Playstation 4, PC e quem sabe outras plataformas aí, mas ela não se referiu diretamente a Microsoft, no caso aí, aqui ao Xbox Live, ela se referiu, disse que estava aberta e disposta a negociar com os produtores, né, que é, os fabricantes de games aí, os desenvolvedores, que nada mais é que vai depender deles mesmo, para a gente poder estar jogando entre plataformas aí, é a produção dos games serem feitas nesse sentido. Eu acho que é uma boa ideia, a Microsoft já liberou isso, a Sony, eu acho que não demora muito, vai acabar aderindo a essa novidade também, porque vai interligar os players, e vai ser muito bom, então, é uma proposta legal da Microsoft, coisa que a Sony também já fazia com o PC aí, nesse jogo do Final Fantasy 11, então, acho que vai ser bem legal. O que você achou dessa notícia? O que você achou dessa ideia? Vou deixar aqui em cima também uma enquete, você acha legal? É, o cross entre plataformas de PC, Xbox e Playstation 4? Vou deixar aqui, você gosta, né, ou não? Deixa aí o seu, é, o seu comentário no izinho, é só clicar em cima no izinho, que vai aparecer aqui, já deve ter aparecido aqui em cima, você vai poder votar, se você curtiu essa ideia da Microsoft, ou você acha que isso não vai mudar a sua vida, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, se não for inscrito, se inscreva aqui no meu canal, e se ainda não é inscrito, se inscreva. Pô, que tá esperando o quê? Trevisan Gamer aqui com as notícias, com mais um Trevisan News. Espero que vocês tenham curtido de verdade, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer, e compartilha nas suas redes sociais também. Muito obrigado, fiquem com Deus, tchau!